Você casou recentemente com uma corintiana, conheço, Fabia. Casou com uma corintiana e colocou, entrou no casório com o hino do Palmeiras. Conta como foi pra convencer. Agora que ela não deve ser muito fanática pra ter permitido isso. Não, eu acho que assim, a minha esposa, ela é aquela torcedora do seguinte, é o famoso vai corintia, né? Que ela só fala isso e não tem nem ideia do que tá acontecendo. Acho que o Cássio tá lá ainda. É, mas é bem isso. E assim, o... Pior que, olha, sendo bem sincera, teve um dia que ela me falou isso. Ah, é? O Cássio tá lá ainda. Eu falei, cara, eu falei, contra o Juventude, também o goleiro pegou, acho que o Hugo pegou, sei lá, dois pênaltis. Foi contra o Juventude. Foi contra o Bragantino. Bragantino. Cara, eu sou todo atrapalhado, desculpa. E aí ele pegou os pênaltis lá e eu falei, também o goleiro do Corinthians, cara, eu conheço o Hugo, cara, eu já joguei um futebol ali com ele, é um cara sensacional. E, porra, cara, eu fiquei até feliz por ele, porque, mano, é difícil, né, velho, ser assessor do Cássio, né, velho e tal. Então, eu falei pra ela, aí ela me respondeu desse jeito, falou assim, ah, o Cássio é o Cássio, né? Eu falei, é, o Cássio é o Cássio. Eu falei, deixa quieto, pausa pros comerciais, falei. Aí eu falei, não, eu falei, então, é assim, a minha esposa, na verdade, ela é mais assim, ela é por causa do pai também, que sempre torceu e tal. A gente vê muita de referência do pai, né? E aí o que aconteceu foi o seguinte, eu tive vontade de fazer isso, muito assim, e aí o saxofonista que fez as músicas do meu casamento, não foi uma banda, né, porque eu acho muito exagero, banda, eu acho um negocinho mais, eu gosto do negocinho mais na mãe, assim, né? Timista, né? E eu conheço um saxofonista, o Gugu, que ele é assim, ele faz saxofone, gravou agora segunda-feira com o Marcelinho, que era o ex-vocalista do Sem Compromisso. Ele é assim, ele tá no meio de todos os músicos, todos os caras conhecem ele, no quesito sopro, porra, é o cara, velho. E aí, porra, eu tinha feito amizade com ele há um tempo, eu lembrei dele na hora, eu falei, Gugu, porra, eu queria muito que você tocasse saxofone no meu casamento, expliquei pra minha esposa, seria muito legal as músicas e tal, e aí a gente fez todas as entradas. E aí a entrada da minha cunhada com a minha sogra era assim, a entrada da minha sobrinha com as alianças era tal música, e aí eu fui colocar a entrada da minha esposa, essa música, então você vai, a entrada da minha esposa é aquela do... Cara, do Elvis, é que eu não vou lembrar agora o nome da... Enfim, mas era uma que nem tinha a da minha cunhada que é mais fácil pra lembrar, que era uma música do Tarzan, velho. Porra, mano, bonito pra caralho, é bonito pra caralho, então não sei o quê, o cara no saxofone, minha cunhada vinha, é muito bonito, velho. E eu já trago aquilo na cabeça, e ele já tinha mandado uns vídeos, que eu falei, as músicas é essa. Mano, no dia seguinte ele falou, ó, dá uma olhada aí, mano. Falei, vai ficar animal. E a minha música, eu não vou lembrar qual que era. Agora eu já até esqueci. Graças a Deus eu esqueci. E eu tinha feito essa. Aí eu falei assim, mano... Aí eu olhei pra minha esposa, e ela falou, e aí, o que você achou? Ele mandou os vídeos, eu falei, eu não vou te mostrar por causa de surpresa. Mas assim, porra, velho, tá todas animal. Mas assim, só a minha que eu... Putz, velho, não era isso que eu queria. Aí ela falou assim, mas o que você queria? Eu falei, eu vou falar, você vai falar nada a ver, mano. Vai ser pior ainda. Ela falou, mano, o que você quer? Fala o que você quer, vamos ver, é tão absurdo assim. Eu falei, não, pra mim é incrível, né? Ela falou o que que eu falei, eu queria muito entrar com o hino do Palmeiras, velho. E ela? Ela fez assim, ó, oxi. Manda pra ele. Ele consegue? Porque é meio... Caramba, ela aceitou o seu... Consegue? É um dos maiores músicos que eu já vi. Eu vou falar isso pro cara, ele vai dar risada, pô, fazendo um bagulho desse. Tá? Ele falou, tá. Pra mim até facilitou. Aí ela falou, sério. Ela falou, mano, vai, pô. Cara, hoje, finalizou o vídeo da aventura. Ele entrando, vai entrar. Que? Tipo... Cara, quase que eu pedi ela em casamento de novo, velho. Aí eu fiquei muito feliz assim, muito feliz, porque pode ser... Não vai aceitar nem fudendo. E olha que é palmeira aí. Eu tô falando... Pode parecer muito... Pode parecer muito imaturo. Eu já falo muito, cara. Esposas que estão vendo esse vídeo... Esposas não, né? Porque se a casou não faz sentido. Noivas, tá? Noivas que estão assistindo. Não, se eu casar vai ser isso. Por favor. Ou aceita num caso. Que fica muito... A não ser que... Vamos lá. A não ser que teu marido exagere. Vamos pegar a bateria da mancha. Eu acho que eu não sei. Deixa eu ver de palmeira quando surge. Eu não sei. Eu acho que é exagero. Se não que é ruim, é incrível. Mas é exagero, né? Porque tá susto. Ela entrando com um violino e você entrando com a bateria da escola de samba. Não precisa. Mas era assim. Pô, o meu era... Porra, era muito maneiro. Foi só um saxofone. E aí tem lá no meu Instagram, lá e tal. Se você caçar lá nos vídeos. Eu casei no dia 10 de junho do ano passado. Então... E é bem essa a entrada. Aí, tipo assim. Eu falei, não vou falar pra ninguém e tal. E aí... O Ventura não sabia. Não sabia. Não contei pra ninguém. Só minha esposa sabia. Caralho. Aí, claro. Nossa, que animal, velho. É o rapiado. É o rapiado. É o rapiado. Eu falei, é isso, cara. É isso, cara. Eu fiquei muito feliz que ela topou. E eu, assim, acho mais legal o fato também de... Como nós dois somos umbandistas, né, cara? Então, a gente fez a nossa cerimônia no próprio buffet. Né? Então, fica um pouco menos... Como é que eu posso dizer? Você consegue misturar uma cerimônia do seu jeito com o religioso ao mesmo tempo. Então, não fica uma coisa tão assim, né, cara? Porra, só tem que ser assim e já era. Entendeu? Ah, o noivo entra, é uma musiquinha ali, X, a noiva entra... Tem mais expectabilidade, né? A música da noiva quando entra e tal. E o noivo, enfim, não, não, não. Porra, a gente tem um pouco mais de abertura, hein? Sim. Então, tipo assim, cara, porra, às vezes eu assisto... É que, assim, infelizmente o vídeo do meu casamento, a captação de áudio vem só da fala do cerimonialista com ele e ela só, né? Mas, no fundo, assim, é bem gostoso, velho. É muito gostoso, assim. E toda, não só o hino, mas toda... Porra, ela entrando com a música do Elvis lá, é uma bagulha animal, velho. É animal. Chorei pra caralho. Você emociona, não tem jeito, né? Você me emociona nem pra caralho. Eu falei, mano, eu fiquei com ela, descobri a burrice que ela fez. A Paulinha tá aqui, ó. Eu quase morri com a amiga nossa em comum que tava no casamento. Foi, foi, a Paulinha. Palestrina. Sim, cara, e foi muito maneiro, assim. Então, obviamente, os palmeirenses que estavam no meu casamento, os caras endoidaram. Inclusive, a Paulinha pediu pra te perguntar. Pergunta pra ele se ele já fez a Bia deixar de ser uma gambá desgraçada. Não tem como, cara. Não tem como. Não tem como, porque, mano, e as coisas que eu já... Aí envolve família, né? Envolve o sogro, né? Cara, eu tentei uma vez... Eu tentei não, né, vai? Eu, na verdade, ela é muito companheira também. Uma vez, Palmeiras e Atlético Goianiense. É isso. Tava... Aquele da virada? 1x0 pro Atlético Goianiense. 4x1. Nossa... É, foi 4x2, eles fizeram o segundo, né? Mas virou 4x1, né? Cara, eu... Foi assim... Eu lembro, foi a única vez que eu levei ali no estádio, na torcida. Teve uma vez que a gente... Que eu fui convidado lá pra ir no Mirante, lá do estádio. Não sei se vocês já foram lá. Já, já. Então, é que você assiste lá do Tético, lá, ó pra cacete ali, né? Eu assisti Palmeiras e Ituano ali. Só que aí elas ficaram... Tem uns comes e bebes ali, de uma banda. Ficaram fofocando. Elas ficaram fofocando, ela é minha sogra, e eu fiquei assistindo o jogo. Foi bem legal, elas se divertiram. Mas, nesse dia, ela estava na arquibancada junto comigo. E aí, o Palmeiras fez o... O Atlético de Goiânia fez o primeiro gol. E, não contente, dois caras começaram a discutir. E um... Um cara... A esposa, a namorada do... A parceira do cara, foi tipo, meio que... Não, amor, não faz isso. E ela empurrou a namorada dele, a mulher que seja, mano. Aí, todo mundo se... Pô, se manifesta. Comprar, né? É, pô, se falar... Caralho, a mulher rolando pra lá. Caralho, e os dois batendo o boco. Até o cara que estava batendo o boco com ele, parou, mano. Falou, mano, tá doido? Não, pô, os caras começaram a bater boca e tal. E aí, minha esposa veio essa imagem. Né? Até aquele momento, a gente não era cara... A gente namorava ainda. E aí, eu falei assim, mano... Eu trouxe você. Eu nunca trago. Aí, eu falei, eu vou trazer num jogo... Que, teoricamente, o Palmeiras jogaram em casa. E no camarotão, a galera mais suave. Não, não. Na hora, que bancada. Ah, desculpa. Na hora, que bancada. Aí, beleza. Aí, eu falei, mano... Pô, aí me acontece isso. Falei, pô, amor, desculpa aí, velho. Vamos qualquer coisa, a gente puxa o carro e tal. Vamos esperar um intervalo aí. Vê qual que é o... Caralho, o Palmeiras me faz quatro gols. Dô nada. Em cinco minutos. Dô nada. E pior que, como ela é a primeira... Acho que não lembro se ela tinha ido alguma vez no estádio. Mas, assim, como ela não está muito habituada ir no estádio, ela não entendia o gol ainda. Não dá... É muito desfoque. Eu lembro as primeiras vezes que eu fiz no estádio. Você não entende muito. Você ficou abismado com o resto. Então, nossa, o que vocês estão gritando? E aí, porra, não viu? Então, assim, na hora que saiu o quarto gol, eu ajoelhei e dei um beijo no pé dela. Eu falei, o pé quente da desgaste. Eu falei, mano... O que você está fazendo? Eu falei, mano... Você tem que vir todos, velho. Caralho, nunca vi isso acontecer, mano. Aqui no estádio e tal. E aí, me salvou muito esses quatro gols, velho. Porra, os dois, o primeiro gol já tinha me salvado, né? Só de virar o jogo já me salvou. Mas, assim, mano, quando fez quatro, o Palmeiras ali engoliu e tal. Mas, mesmo assim, ela não se convenceu, não. É normal demais. E aí, curtiu a resenha? Então, para ver o episódio completo, é só clicar aqui no link da descrição. Valeu! Avante, palestra e gurus porco!